Eu vejo tudo fora do lugar, eu vejo os dias sempre iguais E você não percebe, você não percebe Os dias passam devagar e nada muda de lugar E você não entende, você não entende Você não entende o meu silêncio E nem percebe o meu tédio O farol de carro cego o meu olhar Sozinho pelas ruas a vagar A noite passava e eu nem me importava Eu vi o tempo me escapar Viagens dançando sem parar E você não percebia O que eu sentia Nem falar, nem calar Nem sorrir, nem chorar Nem falar, nem calar Nem sorrir, nem chorar Nem falar, nem Preciso Podem comprar o CD Agora vou chamar as crianças Tá com a roda